Fala galera, tranquilo beleza? Miguel falando aqui. Galera nesse vídeo de hoje Nós vamos ver um processador que chegou pra mim, do Aliexpress, que eu encomendei faz quase dois meses atrás que eu fiz a compra E na semana chegou, chegou e faz uns três dias que chegou pra mim E hoje eu vou estar conseguindo fazer um unboxing juntamente com vocês Porque também a caixa veio com alguns inclinados aqui, tá um pouco fora desse quadro a caixinha dele E a gente vai fazer um unboxing desse processador que veio lá da China Andou bastante, já é rodado, já passou em várias mãos E ele é galera, uma das opções mais inteligentes que a gente pode ter pra comprar um processador nesse ano aí Tá com preço muito bom, o desempenho também é bem legal A plataforma é atual, então depois pra fazer um upgrade, dá pra fazer um upgrade sem problemas E o cara é o Ryzen 5 1400 Esse é o processador que a gente vai ver hoje, que chegou do Aliexpress Vamos fazer um unboxing, um pequeno teste e é isso aí, vamos lá! Aí tá galera, o Ryzenzão chegou condicionado então nesta caixa aqui ó, diretamente de China E uma coisa que vocês vão notar é o seguinte Aqui tá, nossa cara, tá quase apagado tudo aqui as informações Bem molhado, quase bem apagado aqui, o código de barra também tá todo apagado aqui Milagre é que chegou até mim Uma coisa também que a gente vê, a informação dos correios aqui nesta caixa ó Correios recondicionado no CENT CTA PR Por apresentar a embalagem, tá marcado aqui, avaria por atrito no tráfego E também tá marcado como molhada Ou seja, foi feito um trabalho de restauração aqui na embalagem porque tava molhada Molhada E aí a gente já fica com medo cara, será que molhou meu processador? Será que ele vai tá oxidado aqui dentro? Porque levou quase dois meses pra chegar isso aqui pra mim Vai que molhou o processador e o fã ali lá no começo da viagem E daí ficou trancado aqui no Brasil quase um mês, vamos dizer assim É complicado galera, nesse caso aqui eu não sei se eu vou ficar muito faceiro com o negócio Mas vamos ver Faquinha AK-47 Skin chimia no pão que vocês já conhecem Tava há um tempo aposentada, vamos usar ela pra abrir hoje Os correios aí fizeram um esquema aí pra passar uma fita aqui e lá pra fechar direitinho Cachorrada louca na rua Olha aí ó Putz grila meu Mexa aí Ah essa vez ou... Essa vez... Ah meu barido Olha aqui Olha isso aqui Ainda bem que eu não sou você Olha o tanto de amassado que tá a caixa aqui cara Tá feio o negócio né Ai 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 Pato, já tô sentindo a caixa molhada aqui galera Isso o processador, tô vendo que vai tá uma meleca de engraçado Só o que me faltava Só se quiser sair também Só Olha aí ó I'm the rising caixa lá da China, Japão, sei lá o que Esses asiático aí né Eu consigo sentir que a caixa tá... ela tá mole Ela tá bem frágil aqui ó Tá bem molenguinha Amoleceu o papelão Aqui a gente vê um pouco do processador O lacre que tem aqui no processador é... Novo O lacre que tem aqui não tá aberto ainda Bem Vai que eles falsificam o lacre também né Não sei de nada Abri Abri o lacre Olha só aqui ó Putz grilo Olha o mofo na caixa Olha o mofo na caixa cara De nojo Meu charia Galera Agora vocês vão ficar cabreiro né Vocês vão ficar com o pé atrás na hora de comprar do Aliexpress Pra deixar bem claro galera Item molhado que chegou pra mim Esse foi o segundo item molhado que eu recebi O primeiro foi aquele gabinete que saiu vídeo no canal esses dias atrás O gabinete Mini TX Que veio com alguns pontos de ferrugem Mas eu consegui dar um jeito Agora olha aqui Tudo bem Aqui é a embalagem que a gente tá vendo Mas tá com a cara muito feia cara Já tá com a cara muito feia Eu vou tirar aqui ó A caixinha que tem o processador mesmo Olha aí ó Nossa Dá pra ver o Ryzen aqui tá molhado ó Aff meu Meu Ryzen tá molhadaço Olha aqui ó Molinho Tá podre aqui O papelão tá podre Olha só Dá pra ver que tá suado aqui ó Tão vendo aí o suor d'água ó Vamos ver como é que tá nos pinos embaixo do processador Caramba meu É Por sorte Por sorte os pinos aqui tão Tão ok viu Não tem oxidação Mesmo assim eu vou passar álcool isopropílico pra limpar tá Antes de encaixar na placa mãe Porque Tá complicado Veio adesivinho aqui pra colar no gabinete Tá molhado também Agora a caixa aqui do fã tá uma tristeza ó Olha só Tá nascendo fungo já dentro Caramba Aqui não tem mais nada Tão abrindo aqui a caixa do fã Olha aí ó Mais sujo ainda Mais sujo ainda Plástico Dissipador 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 E a pasta está muito bem Diga-se de passagem É aqui tá Tá novo Tá normal Certinho Não tem pó Não tem pó nem nada Realmente muito novo Ainda bem né Pô Sorte Mas aqui a caixa é de Apavorar É de apavorar mesmo Perigoso até na caixa ele cagar Então pra mim fazer uma limpeza no processador Mesmo que não esteja tão ruim assim Vou pegar aqui o cleaner que eu tenho Álcool isopropílico também serve Vou despejar em cima aqui Nos pinos E fazer uma escovação aqui É isso aí É isso aí Limpei Seca rapidinho Sem nenhum problema A sorte ainda aqui O dissipador e tal Tá tudo muito bem condicionado Por sorte mesmo Foi uma sorte ó Não consigo nem medir o tamanho da sorte nesse caso Então vou fazer a instalação no meu computador Vou tirar o meu Ryzen lá E botar esse aqui Pra gente ver se tá funcionando realmente bem né Após esse recebimento aí Um pouco traumático né Vamos ver então o que vai rolar Então tá aí instalado Com o fã que veio junto com ele Que tá novinho Limpinho Tudo certo Processador aí rodando Já fiz aqui Tomei a liberdade de já testar o Cinebench R15 Software pra gente ver a pontuação de processadores E o nosso Ryzen 5400 que chegou todo funguento do Aliexpress Ele pontuou aqui 641 pontos em estoque Sem nenhum overclock Nada do tipo Não fiz overclock com ele Beleza? Aqui no... Vou cair fora Vou vir aqui ó No CPU-Z também Eu abri pra gente dar uma olhadinha no processador Ryzen 5400 65 watts de TDP 1296 milivolts aqui 14 nanômetros de lotografia 4 núcleos de off-threads Que rodam aí em frequência base 3.2 GHz O benchmark aqui no CPU-Z Pra vocês terem uma ideia aí Que é mais fácil também a gente ter uma ideia né Programinha leve de benchmark No single-thread a gente teve 371 pontos em multi-thread Com todos os núcleos 1.975 pontos Vamos ver aqui pra fins de comparação Vamos ver o que tem aqui Que eu acho que chega mais próximo aí Vamos ver... Botei aqui um i7-4790K ó Que tem o mesmo número de núcleos e threads Só que o i7 tem uma frequência maior De 4 GHz O i7 bate 2300 O single-thread dele também é maior 451 É natural por ter um clock maior Mas chegou perto né Já o i7-2600K Já começa perdendo pro Ryzen que a gente tem né E também tendo um clock maior Então é questão de PC também né O processador mais antiguinho aí Saiu perdendo pro nosso Ryzen 5 E também a gente pode fazer overclock aqui né Isso aí a gente vai ter também Futuramente no canal Vou trazer os testes pra vocês Overclockando esse Ryzen aqui Pra gente ver até onde ele chega O que que a gente consegue tá fazendo com ele É galera, uma opção inteligente Hoje sim, tem preços muito bons Hoje ele está custando 299 reais Vindo com o fã aqui na caixa Que nem a gente viu Claro que pode ocorrer uma infelicidade Que nem a gente viu aí no meu caso né Mas assim, infelicidade só na hora de abrir a caixa né De resto aqui tá tudo certo O preço que eu paguei o meu galera Que foi há quase 2 meses atrás Foi isso aqui ó Aqui tá o pedido no Aliexpress ó Da loja aqui ó Global Computer Store 278 reais com frete incluso Então realmente foi um preço muito bom pra esse processador Com 4.018 threads Numa plataforma bem atual né É realmente incrível É muito bom Ótima opção Recomendo a vocês pra gente investir Isso também a gente já conversou A gente já comentou muitos meses atrás também Desses Ryzen de primeira geração Quando eu tava chegando a terceira geração Eu já tava falando A gente vai ficar faceiro com os Ryzen de primeira E tamo aí Curtindo bastante mesmo Então pra esse vídeo aqui Pra não ficar só um unboxing aqui Vamos rodar um CSGO Uhuuu A gente sabe que CSGO Pra ter alto FPS Precisa de processador Não é só placa de vídeo não tá Precisa de processador Com clock legal Com IPC bom pra dar um FPS bacana Então vamos fazer um testezão agora Um mata-mata CSGO Ver como é que vai ficar nossa média E outros testes em outros games Deixem nos comentários aí também E eu vou tá trazendo naturalmente Pra vocês aí tá Uns comparativos mais completos Beleza? Então vamos lá pra gameplay Tô aqui dentro do CSGO galera Vou começar a contar as médias Ah é, tá rolando Eu tô utilizando uma placa de vídeo Radian RX 580 Aqui junto nesse teste Não é a GPU mais forte Del mundo Ai 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 O cara tava me esperando Viu todos os tempos O que que tava fazendo aí galera Já era Me vinguei Já era Eu tô sentindo uns stuttrings aqui Tem umas 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 ondulações Um pouco mais 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 Ah Qual é a palavra mesmo cara? Me incomodam mais aqui Quando eu mudo de uma cena pra outra aqui ó Vamos ver Au Perdi o kill Perdi o kill cara Perdi o kill mano faz mal Batei um ali Não consegui ponto extra Quer dizer Ai Tava muita gente O cara entrou de costa Ok Com muita calma nessa hora A gente vai Ops Ai Já acabou? Então aqui de novo Comecei a contar a média Agora a gente tá no outro mapa Era o outro mapa realmente que pesa mais pro game né Aqui eu já tô tendo uma média maior Então Natural Tava tudo certo na real Ah Nossa média tá sendo 183 184 FPS 1% low em 97 FPS Tem ó Ah meu Menos 88 Então tá bom O Rising 5 Que é a bola da vez Aí ó Ele tá Utilizando Entre 38 40% Tá com 49 graus celsius Utilizando aquele Aquele fã né Que veio com ele Vai lá pode entrar parça Afirmativo Ah Dá a cara aí Cê é o bichão mesmo hein doido Beleza Au É 51 graus celsius Esquentou um pouquinho Mas tudo dentro dos limites Os padrões Nada demais 141 FPS agora Médio Tomei ali pelo lado A placa de vídeo A gente vem 90% 96 4 A utilização da GPU Tá valendo muito Mais muito muito Mesmo Ai Na verdade o frame time Também tá valendo bastante Geralmente a gente fica Com um frame time Abaixo de 10 milissegundos Isso aí Já era Não Não tem como Aqui fazendo o overclocking Ele vai ficar muito melhor Bem mais estável Bem mais estável 1% low Vai melhorar Mas isso aí A gente vai ver óbvio Não tô nem vendo esse cara Não tô nem com vontade Então galera É isso aí pro vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Do unboxing do Ryzen 5 É um processador bom A gente vai ver ele Em outras situações Se for mudar uma melhorada Nele também Fazendo um trabalhinho assim De overclock de leve Isso vai ficar Vai ser bem interessante Pra gente ver Vai ficar show Muito obrigado pela presença Galera por terem assistido até aqui Se curtiu Deixa o like Se inscreve aqui no canal Ajuda demais dessa força E se junto com a Unidade Minável Informática Grande abraço pra vocês Até o próximo vídeo E valeu Tchau Tchau